Mudando de assunto em respeito aos prefeitos que vieram à Brasília e voltaram decepcionados manifestar desta tribuna a minha solidariedade a todos eles, de todos os partidos. Estiveram em Brasília e foram recebidos, não pela Presidente da República, foram recebidos pela Ministra Ideli Salvat, que anunciou medidas que não alcançam a importância da presença deles aqui, medidas que não são compatíveis com as exigências deste momento para os senhores prefeitos do Brasil. Entre essas medidas está o pagamento, até sexta-feira, do Fundo de Exportações devido aos municípios, R$ 1,9 bilhão. O que significa isso? Atender a um compromisso existente? O Governo deve isso aos municípios. Não está fazendo nenhuma concessão, não está fazendo nenhum favor, não está oferecendo nenhum presente. Portanto, o Governo não fará nada mais do que a sua obrigação ao repassar esses recursos até sexta-feira. Além disso, prometeu-se uma medida provisória, que será publicada no Diário Oficial da União até amanhã, permitindo que os municípios parcelem as suas dívidas previdenciárias e possam receber repasses do Governo de auxílio à estiagem. Outra vez aquela postura do imediatismo, do oportunismo, onde os governantes demonstram possuir como o horizonte temporal, adotar como horizonte temporal a exata duração do seu mandato, empurrando os problemas adiante, empurrando os problemas além dos limites da sua gestão, que resolvam depois. Vamos aumentar a dívida deste país, vamos tornar insuportável para o povo brasileiro pagar juros e serviços da dívida, porque nós estamos assumindo uma posição de incompetência administrativa absoluta. Não temos condições de resolver os nossos problemas, não resolvemos os problemas de ninguém, empurramos adiante, não fazemos reformas, não enfrentamos a realidade, reformas prometemos durante a campanha, depois que se dane o país, para que reforma? Reforma traz desconforto, aborrecimento. Então os prefeitos chegam e voltam. O que eles conseguem é uma promessa de que as suas dívidas serão empurradas um pouco adiante. Isto não resolve, isto não é solução. E é por isso que o próprio presidente Paulo Zilkowski, da Associação dos Prefeitos, representando os prefeitos, afirmou que o FPM é a maior urgência dos prefeitos no atual momento que o fechamento de contas não bate. E nós esperávamos que o governo atendesse esse pedido. São mais de 3 mil prefeitos que podem ser fichas sujas e essas medidas ajudam, mas não tiram a corda do pescoço de ninguém, defende e ressalta. O rombo de mais de 1 bilhão e 800 milhões que faltam do fundo de participação do município precisa ser coberto. Ou seja, ao adiar uma dívida da Previdência, o governo não soluciona problema algum. Apenas ele faz cortesia com o chapéu do futuro. Durante este ano fez cortesia com o chapéu dos municípios brasileiros, concedendo isenções fiscais a setores da economia e acabaram arrombando os cofres municipais. Não devolvem o que tomaram dos municípios, sequer devolvem o que tomaram dos municípios brasileiros. Mais uma vez, os prefeitos chegam à Brasília e voltam decepcionados para as suas cidades. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.